Panqui, levada da breca. Episódio de hoje, a procura de um novo lar. Primeira parte. Ainda tenho muito o que aprender com você. Uma carinha que internece, um coração de ferro. Panqui, um jeitinho que amolece qualquer grito ou berro. Panqui, a menina que ilumina. Toda vez que a gente vê, ainda tenho muito o que aprender com você. Fica aqui comigo, vem ser meu amigo. Quero ficar com você. Na roda gigante, um cachorro quente. Quem será que vai me oferecer? Fica aqui comigo, vem ser meu amigo. Quero ficar com você. Na roda gigante, um cachorro quente. Quem será que vai me oferecer? Panqui! Fica aqui.